Bem, aí aqui agora novamente nós rodamos aqui, o alabo você pode conferir na calculadora financeira, você vai encontrar aí o valor de 90.90, então trazida a valor presente, esse valor nesse tempo com essa taxa, passamos a ter esse resultado aqui, a valor presente. Pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar com a ideia de valor presente em finanças, aonde você tem valor, tempo, a taxa e com isso você consegue calcular, trazer para valor presente, um valor projetado para o futuro. O valor presente de um fluxo de caixa futuro, ele depende do valor que você deseja no futuro, da taxa, também conhecida como desconto e do número de períodos, de meses desse investimento. A fórmula eu vou colocar aí para vocês verem, mas aqui fazendo a demonstração, para quem já conhece um pouco da fórmula, vai ficar um pouco mais fácil entender. Vamos chamar aqui de valor presente.py, salvamos aqui. Aqui nós vamos criar uma função chamada vp. Aqui nós estamos criando o nome da função, que é vp, que seria o valor presente. Aqui o valor futuro, que nós vamos passar como parâmetro. Aqui o período, aliás, aqui a taxa, vamos chamar de I, que é melhor. E aqui o tempo, que seria o período, o número de meses. Então são três parâmetros aqui que nós vamos ter que passar quando chamar essa função. Aqui o x que vai receber esse cálculo, o valor futuro aqui, ele vai ser dividido por 1 mais a taxa. E aqui o tempo, ele é ao quadrado. Então aqui você precisa usar o asterístico duas vezes para ele considerar que é ao quadrado. E aqui você tem o return, ele vai retornar esse x. Pronto, basicamente essa funçãozinha aqui, ela faz esse trabalho de solucionar o cálculo de valor presente. Aqui nós vamos criar uma outra, um outro programa aqui, que vai se chamar chamar vp. Aqui é para podermos utilizar aquele módulo. Vamos chamar diferente aqui, vamos falar chamar função e salvar. Bom, aqui então está a nossa função. Aqui nós vamos fazer aquele procedimento, que é o que? Importar justamente esse módulo, que é essa função. Bem, aqui a partir do momento que nós fizemos a importação, nós precisamos chamar esse valor presente aqui, colocarmos aqui o valor da função que nós criamos e passarmos os três valores. Aqui nós vamos colocar valores bem simples para ficar fácil de identificar. e aqui nós colocamos o último valor. Aqui nós vamos armazenar uma variável. Beleza, com isso nós já temos como chamá-lo. Aqui falta apenas um print, vamos criar aqui um print para que tenhamos aqui o resultado. O valor presente é igual, vamos concatenar, é fazer a concatenação aqui, salvarmos. Vamos lá, tivemos um erro aqui. Deu um erro em relação ao número inteiro. Vamos ver o que tem aqui. Ah, gente, faltou a divisão aqui, por isso que está estranho. Na fórmula aqui estava faltando a divisão. Perceba que eu fiz uma correção aqui, faltou a barra da divisão. Então nós temos o valor futuro dividido por tudo isso aqui, que está embaixo, que é 1 mais i elevado a n, dentro do parênteses, porque tem a ordem de prioridade matemática aqui, né? Se você deixar sem parênteses aqui na divisão, ele vai começar fazendo esse, dividindo por 1, vai virar uma bagunça. Então precisa realmente seguir esse procedimento. Bem, aí aqui agora novamente nós rodamos aqui. O alabo você pode conferir na calculadora financeira. Você vai encontrar aí o valor de 90.90. Então trazido a valor presente, esse valor nesse tempo com essa taxa, passamos a ter esse resultado aqui, a valor presente. Beleza, Debs? Até a próxima.